Em meio a quente vida, eu pongo um suor Para a dança da alegria, em mil asas pra voar Que haverão de ver um dia E nos chegue já, não demore na hora de humanidade De acordar, contigo em demais A dança segue a pedir por ti A peca desse dias mais, ouça a voz de seu lamento De multidão, pra desgravidão, a vergonha dia a dia E o vento que eu sou, é semente de outra história Que já se repete, a hora que esperamos E o homem não sente, que no fim dessa maldade É o gás, que gera o caos, que é a marca da outubra África, em nome de Deus, fala a volta que é Senhor E caminha até nunca mais A dança segue a torcer por nós A dança segue a torcer por nós